Olha aí pessoal mais um fenômeno da natureza, evaporação, é esse fenômeno aí pessoal que são os vapores de água que sobe para a atmosfera e acaba se transformando em cotículas de água, formam aí as nossas nuvens, formam aí as nuvens e em seguida se juntam essas nuvens e acabam se transformando em chuva, olha aí, fenômeno da natureza, valeu pessoal até o próximo vídeo, se gostou deixe seu joinha, valeu Tchau Tchau Tchau